Eu tanto te explicar já não sei o que falar Várias vezes tentei me aproximar Mas esse orgulho tá sempre a magoar O sentimento que tá nos guardando Acabou, nosso love já passou O tempo tudo levou Agora melhor estou Acabou, nosso love já passou O tempo tudo levou Agora melhor estou Acabou, nossa esteira passou Tem tanto orgulho que o tempo já levou Vai amor, te peço por favor Deixa de drama que eu sinto bem melhor Esqueço o love, esqueço o amor Foi você que não soube dar valor Feito é tudo pra proteger esse amor Nem conheço, baby você se importou Vai amor, fica fora Vai amor, fica fora Da minha vida porque já não tem mais voltas Nesse bar, baby você já não toca Se te amei um dia, isso não me importa Tanto te explicar já não sei o que falar Várias vezes tentei me aproximar Mas esse orgulho tá sempre a magoar O sentimento que tá nos guardando Acabou, nosso love já passou O tempo tudo levou Agora melhor estou Acabou, nosso love já passou O tempo tudo levou Agora melhor estou Agora melhor estou